Fala, Fogão! 27 de janeiro, tá começando aqui a segunda edição do Radar Alvinegro. Na primeira edição, na hora do almoço, a gente fez em formato de live. A gente já vem fazendo assim desde o dia 17 de janeiro, sempre começando uma da tarde, de segunda a sábado, na hora do almoço, aquela resenha com as últimas novidades do Botafogo. Sempre lembrando que, como hoje é quinta-feira, a gente tem live às 10 da noite também, toda terça, quinta e domingo, às 10 da noite, aquela resenha gloriosa na parte da noite. E fora os vídeos, logicamente, que a gente vai publicando aqui no canal, eu dei uma pausa durante um tempo, mas estou voltando agora, todo final de tarde, com um vídeo com os destaques principais do noticiário Alvinegro. E nesse vídeo aqui, eu quero destacar para você o vai e vem de mercado, que vai começar a esquentar novamente no Botafogo, justamente por conta do contrato de mútuo entre o Botafogo e o John Texto, o que garante a chegada dos 50 milhões de reais. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão! Para começo de conversa, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, isso é muito importante. Cada vez que você deixa um like num vídeo, numa live, você está nos ajudando a crescer, porque você sinaliza para o YouTube que o conteúdo do Fala Fogão é relevante. E aí mais botafoguenses passam a conhecer o canal, ou seja, as pessoas vão se inscrevendo e a gente vai conseguindo alcançar as nossas metas. Por falar em se inscrever, verifica aí se você já é inscrito no canal. Tem muita gente que acompanha o canal, mas ainda não se inscreveu. E se você não for inscrito, se inscreva. A gente quer alcançar agora os 14 mil inscritos no primeiro semestre, os 20 mil e até o fim do ano, amigo. Quem sabe aí os 40, 50 mil. Por que não sonhar com essa possibilidade? Com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. Para se inscrever, é só você clicar no botão inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo. Quero passar um recadinho também para você que já é inscrito. Se você quiser ter prioridade na hora de um comentário que você deixa aqui no vídeo, numa live, se você quer participar do grupo do WhatsApp que é exclusivo para os membros, quer ter acesso às nossas figurinhas de São Linton Santos, John John, Aminha, do Ricardo, do Claudio, Escudo do Botafogo, Bandeira, Jorge Braga, tem figurinha pra caramba. E se você também quiser participar das lives do canal do lado de cá das câmeras, considere se tornar um membro do Fala Fogão. A partir de R$ 4,99 por mês, você fortalece o nosso trabalho. A gente está com quase 60 assinantes no programa de membros do Fala Fogão e o nosso grande objetivo é fechar esse ano com 100 assinantes. Estamos quase lá, estamos caminhando nessa direção. E com a sua ajuda a gente também vai conseguir. O botão Seja Membro está aqui abaixo do vídeo. Basta clicar em Seja Membro, conhecer os planos e assinar aquele que for mais do seu interesse. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Sempre importante fazer aquela propaganda aqui do que a gente oferece para todo mundo. Isso ajuda a fortalecer o trabalho que a gente faz por aqui. Mas vamos em frente falando agora do vai e vem do mercado. Esse vai e vem que vai esquentar justamente por conta do contrato de multo que foi assinado entre Botafogo e John Textor. A gente estava naquela expectativa de quando os 50 milhões de reais de fato cairiam na conta do Botafogo, enquanto a associação ainda, ou seja, na conta do Botafogo de futebol e regatas, o tal empréstimo ponte. E foi gerada toda uma expectativa em relação a isso, toda uma ansiedade, muito por conta de uma falha de comunicação do próprio Botafogo. Quando teve a Assembleia Geral dos Sócios Proprietários, no dia 14 de janeiro, deu a entender que após aquela data, em cinco dias, o dinheiro cairia na conta. Só que, na verdade, não era bem assim. Isso porque o contrato de multo tinha que ser redigido, todos os detalhes tinham que ser acertados, pra aí sim Botafogo e John Textor chegarem e assinarem esse acordo, esse compromisso. Sempre lembrando que primeiro a gente tinha o contrato não vinculante, depois o contrato vinculante, agora tem esse contrato de multo, e depois o contrato definitivo, quando acabar a diligência que está acontecendo no Botafogo nesse momento, com o comitê de transição. Jorge Braga, André Xan Milangoni de um lado, Tyra Hood e Danilo Caixeiro do outro, certo? Quando acabar essa diligência, o contrato definitivo vai ser assinado, e os 100 milhões de reais vão entrar já como SAF e Botafogo, sob diretriz do John Textor. Nesse momento, os 50 milhões devem entrar até quarta-feira da próxima semana, porque a partir do momento que o contrato de multo está assinado, aí sim a gente começa a contar os cinco dias. Muita confusão, muita ansiedade teria sido evitada se o Botafogo tivesse liberado um comunicado oficial explicando essa situação para a torcida, não deixando, por exemplo, ficar no ar essa questão da Assembleia Geral dos Sócios Proprietários, e cinco dias depois, o dinheiro cairia na conta. Muita coisa foi falada em relação a isso, mas no fim ficou todo mundo no escuro. A verdade é essa, ficou todo mundo no escuro. Mas agora, esse contrato de multo está assinado, e a gente já tem no radar esses 50 milhões de reais. Todo mundo sabe que esses 50 milhões de reais vai ser utilizado para pagar despesas que estão em aberto ainda, garantir a manutenção das contas correntes e também efetuar algumas contratações. O contrato de multo colocou como garantia para o John Textor caso a SAF não seja vendida de fato para o empresário norte-americano, o que não deve acontecer, está tudo caminhando nessa direção, todo mundo está querendo, o Botafogo quer, já teve a aprovação dos conselheiros, dos sócios proprietários, o John Textor quer, todo mundo quer que o negócio seja sacramentado. Mas era importante colocar no contrato de multo, nesse empréstimo ponte, 50 milhões de reais afinal de contas que vai ser emprestado para o Botafogo, uma forma de ele ter uma garantia caso o negócio não fosse para frente. Então caso a SAF não aconteça, que não deve ocorrer, mas caso não aconteça, o Botafogo se compromete com o John Textor a pagar, a devolver esses 50 milhões, dando como garantia direitos econômicos de atletas do Botafogo. Então é uma garantia extra para o John Textor de que, caso não tenha negócio, ele vai receber esse dinheiro de volta. Muito importante, um negócio sério dessa magnitude, tem que ter todos os pingos nos is, todo mundo sabe muito bem disso. Agora, a partir do momento que a gente tem um contrato de multo assinado, aí a gente começa a ver o vai e vem de mercado do Botafogo, os movimentos de mercado do Botafogo voltarem a aquecer. A gente teve, por exemplo, a reunião entre o staff de Elkson e o Botafogo, e finalmente chegaram num denominador comum. O próprio staff do jogador disse que está muito próximo do Elkson acertar com o Botafogo. Ou seja, está tudo bem engatilhado, só falta agora a gente efetivamente fazer o contrato e fazer aquela assinatura, exames, tudo aquilo de uma nova contratação. Mas o próprio staff do jogador garantiu que o acerto está bem próximo. Era questão de dinheiro, a gente não tinha como assinar nada enquanto não entrasse o dinheiro, e agora que já tem esse dinheiro no horizonte, assim que o dinheiro cair, muita coisa vai ser destravada. O Elkson, por exemplo, deve ser uma delas. Agora, outros nomes também surgiram no radar do Botafogo, nesse vai e vem de mercado. E o jornalista argentino, por exemplo, da TIC Sports, que é um veículo bem importante na Argentina, cravou que Botafogo e Oscar Romero estão acertados, muito embora o empresário e o próprio Botafogo tenham negado essa informação. Mas o jornalista argentino não disse que as coisas já estavam sacramentadas no sentido de assinadas. Isso porque ele falou que ainda ocorreriam exames médicos, por exemplo. Então, nesse momento, Fogão, está tudo muito bem caminhado, mas ainda não está assinado. E o próprio TF trouxe uma informação adicional, dizendo que o contrato do jogador deve ser de um ano de duração, até o fim de 2022, portanto, podendo ser renovado, prorrogado por mais dois anos, caso ele alcance algumas metas e tudo mais. Então, esse é o modelo de negócio que a gente deve ter com Oscar Romero. Um jogador bem interessante, ele é irmão de Angel Romero, que jogou no Corinthians, e é considerado o irmão bom de bola. Então, a gente vai pegar um jogador que tem passagem ampla pela seleção paraguaia, é companheiro de gatito na seleção, e certamente o nosso goleiro deve ter feito uma forcinha para que Oscar Romero possa se juntar ao glorioso. Ele, inclusive, gostou do projeto do Botafogo, quando comparado, por exemplo, com outras alternativas, Santos, Charlotte, da MLS, e o próprio Boca Juniors, né, que tentou também a contratação de Oscar Romero. Está tentando, inclusive, a contratação de Angel Romero. Então, Boca que se contente com o irmão menos bom de bola, vamos botar dessa maneira. Outro nome aí que está no radar do Botafogo é Luiz Adriano. Esse, sinceramente, divide as opiniões da torcida botafoguense. Afinal de contas, quando a gente fez aqui no Fala Fogão, durante uma live, uma enquete, perguntando, você aprova a contratação de Luiz Adriano? Quando a gente não colocou que o Botafogo poderia pagar 360 mil, a maioria esmagadora disse que não. Agora, quando a gente colocou 360 mil, que seria os 30%, né, que foi noticiado, aí a maioria disse que sim, mas ainda assim apertado, tá? Foi papo de 55% para um lado, 45% para o outro. Então, a torcida botafoguense está dividida em relação ao nome de Luiz Adriano. O jogador fez um bom primeiro ano pelo Palmeiras, mas o segundo ano não foi interessante. Ele, inclusive, entrou em atrito com a torcida. O Palmeiras tenta se acertar com o Luiz Adriano, não quer criar um climão, né, nem jogador, nem a instituição, e o Botafogo monitora toda essa situação. Um outro jogador ofensivo que está no radar do Botafogo, segundo informações, é justamente Vitor Bueno, que teve seu contrato rescindido com o São Paulo, tem outras equipes interessadas, e, inclusive, as informações apontam que o favorito, nesse momento, para contratar o jogador é o Atlético Paranaense, que teria oferecido um contrato de três anos de duração. O Botafogo dificilmente vai oferecer um contrato de três anos de duração para o Vitor Bueno, e até por conta disso, o Furacal deve acabar levando o jogador. Mas cá entre nós, que leve mesmo, eu não gostaria de ver o Vitor Bueno jogando no Botafogo, especialmente porque o Vitor Bueno que jogou no Santos está no passado. O Vitor Bueno recente é o do São Paulo, que foi muito mal, e a torcida do São Paulo não via a hora de se livrar do jogador. Na sua opinião, o Botafogo deve avançar na contratação de Luiz Adriano e Vitor Bueno? Deixe seu comentário aqui embaixo, que eu quero saber sua opinião. Se não deixou o like ainda nesse vídeo, deixe o like, por gentileza, e se inscreva para que a gente possa alcançar os 14 mil inscritos e ir muito além. Fico com o vídeo para às 22 horas, você chegar novamente aqui no Fala Fogão e entrar na conversa. Vamos, 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 Botafogo! Tudo o dia é mais tradicional!